Olá galera tudo bem? Oi eu de volta na área. Lá na barra parece ter mais de um milhão de pessoas. E Léo Santana cantando. Se me chamar para ir para o barradão eu vou torcer para o meu leão. Eu sou um bom cantor. Quando eu saí de casa minha mãe me disse filho não vai embora aonde você for eu vou com minhas orações. Pense em mim chore por mim não 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 ligue para ele não chore por ele. Há tanto tempo te amo te amo te amo te amo. Veja aí Léo Santana cantando. E aí Música Então, vocês viram o Léo Santana cantando? E milhares de torcedores do Vitória Era um mar de torcedores Então, um mar de torcedores cantando Então, se vocês gostam, gostaram Deixem aí nos comentários E tamo junto Fui Até o próximo vídeo É o amor Que mexe com o meu coração E me deixa assim Eu deixando de pensar em mim E pensando nela Música